Muito bem amigos da Mogi Play, estamos recebendo aqui nos estúdios da Mogi Play Arnaldo Suziguelli, diretor do Clube Atlético Guaçuano. Vale ressaltar que nós retiramos as máscaras, estamos aqui num ambiente controlado e respeitando o isolamento social. Boa tarde Arnaldo, muito obrigado pela visita aqui nos estúdios da Mogi Play. Boa tarde Gil, eu que agradeço em nome do Clube Atlético Guaçuano a oportunidade de estar aqui com você para falar para a nossa torcida. É interessante dizer que apesar da inatividade do Clube Atlético Guaçuano, essa nova diretoria da qual Arnaldo faz parte tem desenvolvido várias atividades envolvendo o torcedor, envolvendo os amantes do Guaçuano e hoje vem aqui para falar de mais uma iniciativa, é a campanha Doi Amor, Doi Cobertor. Como é que surgiu essa ideia, como é que funciona a campanha? Exatamente Gil, na verdade desde quando nós assumimos a direção, a gestão do Clube Atlético Guaçuano, a nossa ideia, a nossa meta está cada vez mais próximo da sociedade e do nosso torcedor. Eu já falei em algumas entrevistas que o nosso torcedor é o nosso maior bem, o maior patrimônio de qualquer clube é o seu torcedor. Com todas as nossas ações, o clube atualmente está licenciado, ele não está disputando nenhuma competição, então as nossas ações são para estreitar os nossos laços com o torcedor e também realizar um bem comum para a sociedade, que a gente encara o futebol como uma forma de socialização e como o Clube Atlético Guaçuano é o clube da cidade de Mojiguassu, a nossa ideia é que o clube também faça algo de bom para a sociedade de Mojiguassu. Então surgiu nesse ano a ideia da campanha do Agasalho, que é para trazer um bem para a comunidade de Mojiguassu, para as pessoas que mais necessitam. E diferente das campanhas do Agasalho tradicionais, vocês resolveram inovar. A ideia é cobertores, são cobertores novos, mas também há uma sistemática na doação. Vocês conseguiram um desconto, um site, como é que funciona? Na verdade a nossa inovação é devido ao fato da pandemia. Então hoje, se você for realizar uma campanha do Agasalho, você não pode receber agasalhos usados e roupas usadas, porque devido à transmissão do vírus. Então a vigilância sanitária não vai permitir devido à não esterilização dos agasalhos e das roupas, dos cobertores. Então nós modelamos uma nova campanha, fizemos um novo modelo para que atenda aos requisitos da vigilância sanitária. Então a nossa campanha do Agasalho é pautada em doação de cobertores. E esses cobertores são cobertores novos, lacrados, esterilizados. E esses cobertores são adquiridos direto do fabricante. É um fabricante em São Paulo, que ele já tem como modelo de negócio, ele já tem esse viés de ter parceiros para campanhas sociais e campanhas do Agasalho. Então nós entramos, nós como Clube Atlético Açúano, como parceiros desse fabricante de cobertor. Através da plataforma de compras, o próprio site do fabricante de cobertores, o usuário entra, ele faz a compra do cobertor, ele digita o nosso código, essa parte é muito importante, a gente pode até falar depois. Ele digita o nosso código de parceiro, que é o Clube Atlético Açúano, e o cobertor já fica destinado para a gente. Então quem vai entrar para doar o cobertor, não precisa nem se dar o luxo de coletar o cobertor, calcular frete, ver entrega, nada disso. Nós, como Clube Atlético Açúano, nós iremos em São Paulo, nessa fábrica de cobertor, retirar os cobertores e numa parceria junto à FEAG, nós iremos doar os cobertores para a FEAG. E são duas possibilidades de doação, um ou cinco cobertores, é isso? Exatamente. Então são dois links de compra. O doador, ele pode escolher o link que for melhor, conveniente para a compra. Um cobertor a R$14,95 e cinco cobertores a R$49,95. Então são dois links, nós, como eu tinha te falado, nós fizemos um teste junto a essa fábrica de cobertores, nós testamos o link, nós testamos a plataforma de compra, nós checamos que é uma plataforma de compra super segura. Então não tem trabalho nenhum, é só entrar numa plataforma de compra super segura e realizar a compra ou de um cobertor ou de cinco cobertores. Como eu tinha te dito, não precisa colocar frete, não precisa colocar cálculo de frete, CEP, nem nada. Por quê? Porque nós, o Clube Atlético Açúano, nós iremos até São Paulo recolher todos esses cobertores. Só tem um detalhe muito importante, que durante o ato da compra, no passo dois, acredito, ou no passo três, existe um código a se colocar, que é o código do parceiro. Sim. O parceiro da fábrica de cobertores, que na verdade somos nós. Senão vai ficar parada essa doação. Senão vai ficar parada a doação e não vai ficar linkada conosco. Então alguém, quem for efetuar a doação, se não colocar o nosso código do parceiro, vai ficar parada a doação. Que é CEP Aguassuano. É CEP Aguassuano, sem cedilha. Então é tudo junto, CEP Aguassuano, sem cedilha. Esse é o grande ponto a se atentar durante o ato da compra, apenas isso. E aí vocês vão retirar todo o material que for doado lá na fábrica. Isso, exatamente. Vão trazer para a FEAG e a FEAG vai fazer a distribuição de acordo com a necessidade de cada entidade. Exato, porque a FEAG, que é a Fundação das Entidades Assistenciais Guaassuano, ela já tem o know-how do assistencialismo, vamos dizer assim, e ela já tem uma rede cadastrada das entidades ou subentidades ou pessoas que necessitam. Então nós temos a FEAG como nossos parceiros e iremos trazer os cobertores para a FEAG. E a nossa campanha vai até dia 10 de julho. Até 10 de julho. Até 10 de julho, para dar tempo, porque o inverno começa meados de junho e vai até final de julho. É até estranho, normalmente. Exato. Começa antes, termina depois. Então a gente tem que ter um tempo de coletar os cobertores e trazer durante o inverno. Então a campanha nossa vai até o dia 10 de julho. Sim. A nossa meta é arrecadar 500 cobertores. É uma meta desafiadora, mas é uma meta factível. Nós hoje, nós fizemos uma contagem, nós estamos por volta de 300 cobertores. Então estamos quase chegando. Quase chegando na meta. Quase chegando na meta. A gente vai querer dobrar a meta depois, para não perder. Não, a gente vai querer dar sempre uma puxada a mais, caso a gente chegue na meta. Mas é desafiador, mas é muito gostoso e prazeroso de ver que a população está aderindo, está junto com a gente e a gente está ganhando corpo nessa campanha. E ainda falando da campanha, eu estava vendo aqui o material de divulgação de vocês, tem algo que vocês estão enfrentando agora, que eu acho que 3, 4 meses atrás seria maior ainda, que é a questão das compras pela internet. Vocês também estão tendo que trabalhar num convencimento das pessoas, pode fazer, é seguro, pode colocar. E se alguém tiver dúvida, vocês estão disponibilizando tanto a página do Goçoano, quanto até o WhatsApp pessoal de vocês. Exato, na verdade, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente, Instagram ou Facebook, Goçoano, sem o cedilha, 1929. Então nós estamos ali full time nas nossas plataformas, respondendo a pergunta de quem tem a dúvida. E esse WhatsApp, pelo menos uma correção, é um WhatsApp do Goçoano. É do Goçoano. É um WhatsApp do Clube Atlético Goçoano. Então também, depois que você puder passar o número para o pessoal. Já? 9-9-7-4-5-3-5-3-9. 9-9-7-4-5-3-5-3-9. É o WhatsApp oficial do Clube Atlético Goçoano. Qualquer dúvida que tiver, pode chamar a gente no WhatsApp, que vai ter alguém lá do outro lado para responder vocês. Então tá, tá aí dado o recado. Se você é torcedor do Mandir, se você não é torcedor do Mandir, pode participar também. Mas é interessante, eu queria parabenizar vocês da diretoria do Clube Atlético Goçoano, porque é um clube em atividade, licenciado. E vocês mantêm viva essa organização de diretoria, essa interação com os torcedores. Inclusive no ano passado vocês fizeram uma campanha, uma ação lá no shopping, venda de camiseta, algo impressionante. Impressionante, ou seja, é fácil, já é difícil você manter uma torcida organizada com um time em atividade. Agora com um time em inatividade, o que vocês estão fazendo é algo excepcional, parabéns. Obrigado, nós agradecemos. É a nossa nova ideia, da nossa nova gestão, ou da nova diretoria, de estar sempre próximo e junto ao nosso torcedor. Estreitar esses laços junto ao torcedor, realizar um novo posicionamento da marca, que era uma marca que estava esquecida, vamos dizer assim, antes da nossa gestão. Então, o novo posicionamento da marca é estreitar os laços com o torcedor e utilizar o futebol como um meio de socialização para realizar o bem para a sociedade. Além de ser um clube de futebol, um time que futuramente vai estar jogando novamente, a gente tem que ver o futebol com um contexto maior, que é de socialização e de fazer o bem para a sociedade. Tá, e por dever de ofício, de obrigação, quando que o clube atlético, com a sua ano, volta a jogar futebol? O caminho crítico do nosso projeto, vamos encarar como um projeto, projeto a volta do clube a jogar, do time a jogar, o caminho crítico é o Camacho. O Camacho hoje, ele não atende os requisitos mínimos da Federação Política de Futebol. Então, existe uma série de melhorias a se realizar no Camacho, como, por exemplo, separação de torcida visitante, arrumar os túneis dos vestiários, banheira dos vestiários, arrumar o vestiário como um todo, acessibilidade da entrada da torcida principal mandante, acessibilidade da torcida visitante, banheiros. Então, existe uma série de melhorias a se realizar no Camacho. Nós estamos em conversa frequente com a Prefeitura, para ver o que pode ser feito em conjunto, por uma vez que o estádio é municipal, mas entendemos também que a Prefeitura, atualmente, ela possui outras prioridades, mas estamos em conversas frequentes com a Prefeitura. E eu não sei se vocês estão sabendo, antes da pandemia, nós lançamos um plano, que é um plano de marketing chamado Renasce Camacho. Como é que funcionava esse plano de marketing? Funcionava ou não? Funciona o plano de marketing. Nós estaremos alugando, no perímetro do Muro do Camacho, espaços publicitários em forma de outdoor. Então, são diversos modelos e dimensões e tamanhos de outdoor em todo o perímetro do Muro do Camacho. Então, é um plano de marketing chamado Renasce Camacho. Todo o dinheiro arrecadado dessa aluguação de outdoor, desse aluguel de outdoor para espaço publicitário, para empresas e comércio da região de Muro do Iguaçu, nós estaremos revertendo esse dinheiro para melhorias no próprio estádio, para o estádio atender os requisitos da Federação Polícia, para que a gente consiga voltar a jogar no Camacho. Acontece que esse plano de marketing Renasce Camacho, ele foi lançado em fevereiro desse ano, ele estava todo o vapor, a gente já tinha feito e fechado o contrato com alguns comerciantes, algumas empresas da região. Se eu não me recordo de cabeça, eram 37 espaços publicitários. Sim. E aí veio a pandemia. Em março. E a pandemia, em março, ela acabou freando. O projeto. Acabou freando a economia como um todo. Total. E o projeto como um todo, ele acabou sendo freado. Agora que a gente está voltando com o comércio, que as coisas estão começando a voltar, que é o novo normal, que o pessoal chama, nós estamos novamente balizando essa carga de patrocínio e estamos reajustando esse plano de marketing Renasce Camacho. Para quê? Para que, se ocorreu o planejado, se a gente conseguir executar o planejado, no próximo ano a nossa meta é que o Camacho esteja de acordo com os requisitos da Federação Polícia, para não mais tardar em 2021, final de 2021, ou começo de 2022, a gente voltar a jogar lá. As atividades no futebol profissional, sub-23. É, a meta é o profissional e uma base. Sim. Então seria o profissional e sub-17, ou o profissional sub-15, isso está para ser definido ainda. Então, 21, 22. 21, 22. A meta é final de 21, ou no março de sair da 22, se tudo correr bem. A gente está passando por um cenário meio nebuloso na economia global. Um cenário de incertezas, né? Incertezas, mas a nossa meta é essa. Muito bem, gente. Nós vamos deixar o link aí embaixo do vídeo, também apareceu várias vezes durante o vídeo, a campanha do Clube Atlético Aguaçuano com a Lepim em Cheovais. O site está aí. Você decide se vai doar um ou cinco cobertores, faz o pagamento, não esquece de colocar o código ali, para que esse cobertor seja destinado para essa campanha, C.A. Aguaçuano, sem cedilha, e você colabora com as entidades assistenciais de Mojiguassu e mostra o seu amor pelo Mandi. Que saudade, viu? Que saudade que eu tenho. Eu acompanhei a última boa temporada do Mandi. Inclusive, narrei alguns jogos pela emissora de Mojimirim. Foi algo fantástico. Adoro a torcida do Mandi. Nossa torcida é uma torcida que é conhecida no estádio de São Paulo inteiro como uma torcida que tem chegada, que enche estádio, que é uma torcida apaixonada e que apoia o clube. Então, para a gente, isso é fantástico. Faz falta. Faz falta. É um domingo de manhã gostoso. Com certeza. Com o Camacho. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado a vocês e até mais. Legal. Conversamos aqui com o Arnaldo Sizigan, que é diretor do Clube Atlético Guaçuano, falando sobre a campanha de doação de cobertores e também sobre a volta do clube. Aí é possível volta o planejamento que está sendo feito. Até a próxima. Até mais. Arnaldo Sizigan, que é um domingo de cobertores e cobertores e cobertores e cobertores e cobertores.